Tem novidade a partir de hoje pra quem for visitar o Zoológico de Brasília e a Carolina Rabelo tá de volta pra contar tudo pra gente. Que novidade é essa? Eu sei que tem a ver com pagamento, Carol. Tem sim, viu, Neila? Boa notícia pra quem gosta desse passeio, pra quem gosta de vir ao Zoológico de Brasília, é porque agora eles ampliaram a forma de pagamento, né? O que antes só podia ser dinheiro ou pagamento em débito, agora as pessoas podem pagar via Pix, QR Code ou cartão de crédito. Então essa é uma novidade do Zoológico de Brasília que eles trazem aqui pra facilitar esse atendimento, né, Neila? A gente sabe que principalmente em datas comemorativas, isso aqui lota, formam filas e filas de carros aqui pra aproveitar a programação do Zoológico de Brasília. Então isso vai facilitar a logística no momento de pagamento aqui na Catraca. Isso porque várias pessoas chegavam aqui e às vezes se deparavam só com essa opção de pagamento em dinheiro ou débito e hoje em dia com tanta tecnologia, é meio difícil a gente andar com dinheiro, com a cédula mesmo em mãos, né? Eu aproveito, Neila, pra andar aqui com vocês, vou pedir licença aqui pro pessoal. Bom dia, gente, licença. Vou passar aqui com o pessoal que a gente tá ao vivo no DF no Ar pra mostrar aqui o Zoológico de Brasília, Neila, por quê? É um dos principais cartões postais de Brasília, muitas pessoas aproveitam a programação em família, afinal o Zoológico de Brasília atende o público de todas as idades. Por aqui a programação é extensa, principalmente em feriado e a gente tenta mostrar aqui pra vocês ao vivo agora na nossa programação algum recinto por aqui pra chamar o pessoal inclusive pra esse feriado, né? Que tem nessa semana uma programação bem legal pras crianças, pra toda a família e a gente reforça então que agora tem essa novidade pra trazer uma praticidade e uma agilidade no atendimento dessas pessoas que forem vir ao Zoológico de Brasília, viu, Neila? Olha, tem gente, Carol, que inclusive gosta de aproveitar durante a semana justamente porque o Zoológico tá mais vazio, então tem mais tranquilidade pra passear, é um local agradabilíssimo. Hoje os Zoológicos, eles têm um perfil diferente do Zoológico que a gente tinha muitos anos atrás, que o bicho vinha ficar confinado ali pra que as pessoas vissem. Hoje os Zoológicos são reservas que cuidam de animais silvestres, que são resgatados em situação de risco e são criados ali num ambiente mais próximo do ideal e cuidados por vários médicos, veterinários, né? Por pessoas especializadas nesse tipo de trato de animais silvestres sabem exatamente quais são os hábitos, como cuidar, como proteger. Então as pessoas estão indo lá pra ver animais que em outra situação não poderiam estar vivos ainda. Então a gente tem um outro olhar, é um olhar de consciência ambiental, de proteção dos animais. Então é importante a gente ir pro Zoológico com esse pensamento de que a gente tem que preservar as espécies porque melhor mesmo seria se elas estivessem soltas na natureza. Mas é uma forma de aproximar o ser humano da dignidade animal e do animal silvestre. Carol, lembra pra gente então quais são os dias e horários de funcionamento pra quem quiser visitar agora pagando também com Pix e cartão de créditos, Carol? Pois é, Neilo, o horário de funcionamento aqui do Zoológico de Brasília é de terça a domingo e também em feriados, né? Então a gente reforça aqui quanto que custa, né? A entrada custa entre terça e quinta, R$ 5,00. Sexta, sábado, domingo e feriados, a entrada inteira é R$ 10,00. E se for meia, R$ 5,00 também. Lembrando que o horário de funcionamento é de 8h30 da manhã até às 5h, só que a bilheteria só funciona até às 4h. Então as pessoas só conseguem entrar, fazer o pagamento até às 4h, podendo visitar o espaço até às 5h, viu? A gente reforça então a programação aqui no Zoológico de Brasília. Tem feriado essa semana, é uma baita experiência pra toda a família, pra quem quiser vir aqui. É uma excelente programação, né, Neila? Carol, qual é o animal que tem aí que mais mexe com você? Aí, Neila, eu gosto do leão, mas daqui a gente tava tentando mostrar pra vocês o elefante, que o recinto dele é bem ali naquela casinha verde. Vou ver se o Sidney consegue mostrar pra vocês. Vamos andar aqui um pouquinho, Sidney, que eu acho que a gente consegue mostrar que é um dos animais que o pessoal mais gosta aqui, mas se encanta também. Olha lá, eu acho que aqui a gente consegue mostrar pra vocês. E o seu, Neila, qual que é? Vendo o ambiente ali da girafa, eu fiquei muito impressionada quando vi a girafa pela primeira vez, a elegância que ela anda. Eu sou apaixonada pelos macacos, mas lembrando que tem serpentário, que tem borboletário, o zoológico é super completo. Se você for lá, você vai ver bichos de várias especiais. Olha a girafa, gente, que coisa linda. Olha, os felinos lá também. É bonito demais, não perca essa oportunidade, não.